É isso aí pessoal, quarta-feira, véspera de feriado, 18 de junho de 2014, Santos, nesta noite, quase 10 horas da noite, o som do mar, que é legal a gente escutar, olha só, esse é um som relaxante, é um som natural, não precisa comprar aqueles CDs de relaxamento, também são bacanas, mas é isso aí, estamos aqui na ponta da praia, esta aqui é a avenida deste lado, muita gente não sabe, mas ela tem um nome diferente, é rua Samuel Leão de Moura, esta pista, porque a outra pista continua sendo a avenida Bartolomeu de Gusmão, vazio né, tudo vazio, lógico, só eu mesmo, só nós aqui na chuva, mas eu gosto, olha só que imagem legal, as luzes da cidade de Santos, aquele trechinho ali sem luz, é a sombra da ilha Urubuqueçaba, e as famosas muretas de Santos, hoje, 18 de junho, quarta-feira, véspera de feriado, amanhã, feriado de Corpus Christi, feriado aí, para as pessoas aproveitarem. É isso aí pessoal, um pouquinho de chuva, um pouquinho de luzes, e fique com mais um pouquinho do som do mar, um grande abraço, e obrigado por seguir a gente aqui no blog, emilio.blog.br e também no Youtube, vou deixar agora o som do mar para você escutar um pouquinho aí, é bom pôr uns fones de ouvido né, gravação em estéreo, então você pode ouvir aí, como estivesse dentro do mar, é isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima. Tchau.